Nicola, você tem informações sobre um possível sucessor para o Maicon? O Vanil, o que eu ouvi hoje de uma pessoa do Cruzeiro é o seguinte, o Maicon ganhava um salário X, falam em 230 mil por mês. O Cruzeiro entendeu que esse valor estava muito alto, até porque tem luvas diluídas no tempo de contrato, um milhão e meio de reais. O Cruzeiro procurou recentemente Maicon para sugerir uma redução do salário. Em meio a isso, surgiu uma proposta do Santos para que ele ganhe mais. Aí o Maicon falou, não, não vou nem discutir redução de salário com vocês, se eu tenho uma proposta maior. Nesse meio do caminho, o Fábio Carilli foi mandado embora, e era o Carilli quem havia dado a volta para a contratação do Maicon. A negociação com o Santos ficou suspensa, e o Cruzeiro decidiu deixar o Maicon meio que escanteado. O Santos tem um novo técnico, o Fábio Ambustos, que já aprovou a contratação do Maicon. E nesse exato momento estão discutindo os últimos detalhes para a rescisão do Maicon com o Cruzeiro, para que automaticamente ele seja anunciado pelo Santos, o Santos já tem um acordo verbal com o Maicon, tá? Então tudo indica que ainda nessa semana vai haver o anúncio oficial da ida do Maicon. Mundo Cruzeiro, Mundo Azul Cruzeiro. Nicola, o Maicon está certo no Santos mesmo? Estava explicando sobre isso, né? Sobre o Zeca tem novidades? Alanzinho do Santos no Cruzeiro tem algum fundamento? Essa história do Alanzinho, ela foi divulgada pelo Ademir Quintini. E ela tinha algum fundamento no início das conversas entre Santos e Cruzeiro. Como hoje o Cruzeiro trabalha para a rescisão do contrato com o Maicon, essa história do Alanzinho acabou esfriando. Deixa eu pegar o contato de alguém do Mirassol. Então, vamos lá.